Pessoal, vamos conhecer agora o nosso modelo Galaxy. Olha só que motorhome maravilhoso. Começar aqui pela cabine. Olha a visão dessa cabine, pessoal. Bancos customizados. Televisão de 43 enorme. Bancos giratórios, ambos, tá? Olha só que bacana. Dá um close pra vocês. Painel aqui amadeirado. Câmbio automático, viu? 3 mil quilômetros rodados, novinho. Olha o tamanho da multimídia. Visão dos retrovisores, limpo. O motorista enxerga tudo limpo. Olha isso, limpinho. Janela na altura, perfeita. Segue, dá um close comigo aqui. Olha essa sala, que maravilhosa. Cozinha. Painel de comando. Aero-condicionado 24 volts. Tem dois nesse carro, viu? De net. Janelinhas laterais de slide. Cozinha top das galáxias. Aero-condicionado 24. Box cápsula, interiço. Olha esse quarto, olha esse quarto. Olha que lindeza. Todos os detalhes. É uma quin size. Aqui do lado a gente tem uma TV de 32. Uns sapateiros aqui. Olha o banheiro. Olha esse banheirão. Gente, só um luxo, viu? Agora, a vista que não quer calar. Lindo demais. Vem com a gente. Vem com a gente.